Música Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal Vocês estão pedindo muito pra poder falar o bordão inteiro né gente Mas acaba que eu faço cada dia de um jeito pra realmente não ficar enjoativo Enfim gente, começando mais um vlog pra vocês Já fiz minha rotina da manhã, então eu acabei nem gravando pra ficar muito enjoativo também né Porque vocês já conhecem E agora me maquiei com um cabelinho novo Tô apaixonada gente, hoje eu tentei partir um pouquinho mais pro meio O meio dele no caso seria mais ou menos aqui ó, um pouquinho mais pra dentro, tá vendo? No meio do nariz, ainda tá um pouquinho pro lado Enfim, não curto tanto, acho que eu não tô muito acostumada Mas tô tentando partir um pouquinho mais assim próximo pra ver se eu acostumo Porque aparece mais o corte né, olha como fica bonito Enfim, vamos ver, questão de costume né Vocês vão acompanhando aí a decorrer dos vídeos Como que eu vou arrumando meu cabelo agora nesse tamanho Gente, então hoje eu vou gravar pra vocês um vlog É de um dia comigo, eu vou pro mercado agora fazer aquela compra de supermercado pro mês E vocês vão comigo né, acompanhar aí Eu sei que vocês gostam bastante de vídeo de compra de supermercado Então quem quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo E vem comigo! Ah gente, esse batom é uma... assim, não é um batom só né Na verdade eu usei aqui um Balmy, esse aqui ó, da Bioderma E eu peguei esse batom aqui da Contém no Grama Que é o Honey Cremoso E eu dou só batidinhas na parte de baixo E espalho assim, sabe? Pra não ficar muito forte Eu tô amando usar batom assim Que eu acho que fica super natural e prático pro dia a dia E acaba que não fica algo assim, muito pesado Então tô gostando bastante E é isso, a gente vai pro mercado fazer compras É, o Leandro vai deixar a gente A gente, olha É como se vocês estivessem comigo Olha como é que a gente já tá assim ó Bem grudadinhas O Leandro vai me deixar no mercado É, no primeiro mercado Porque eu vou em dois E depois ele vai resolver as coisas Aí volta pra me encontrar E ajuda a finalizar também a compra de mercado É muita coisa eu já comprei assim Nas compras da semana que eu sempre faço, né Então acaba que sempre a gente compra alguma coisa E tá precisando com mais urgência Mas eu tenho uma listinha bem grandinha Então bora lá A gente partiu o mercado pra não atrasar muito Vou mostrar pra vocês meu look Tô com essa blusinha Tô de calça Essa calça jeans que é um pouquinho mais clara E eu dobrei a barrinha E tô com essa melissa Que ela é assim mesmo, ó Espada e copas Ai que bonitinha E com essa bolsinha Look basicão pra gente fazer compras Bom gente, cheguei no mercado Escolhi um dia bom O mercado não tá cheio Acredito que por ser mais meio assim do meio, sabe? Então eu vou começar pelas partes de bebida Gente, eu não bebo o refúgio de gelade Mas o marido bebe Então vou pegar aqui a Coca-Cola E eu tô aqui com a minha listinha E tá tudo separado por categorias Porque aí facilita As coisas de geladeira eu pego por último Porque senão descongela Acaba estragando Então eu começo por essa parte aqui de bebidas Aí eu vou pelas coisas Afinal eu estrago Assim também anda bem mais rápido E não tem perigo de estragar nada E como eu já separei por categorias Facilita bastante E vou riscando com a caneta vermelha Agora vamos pegar água com gás Se vocês gostam de água com gás Não sei se vocês já perceberam Mas é sempre bom a gente ler por isso Tem uma água que é gaseificada artificialmente E a outra é natural E é legal até pra tomar com limão Até no meu caso Que não bebo refrigerante É bem bacana Quando você come algo mais pesado Pra não ficar empasinado Então você coloca por exemplo Água com gás Com um limão E fica uma delícia Tá vendo essa aqui ó Água mineral natural com gás Ela é gaseificada artificialmente Tá vendo? Já essa daqui ó É direto de fonte naturalmente gasosa Tá vendo? Essa é natural Depois me conta se vocês gostam Aqui abaixo nos comentários Uma coisa que a gente ama É esse suco de uva integral Olha melhor ainda quando tá na promoção Preciso pegar agora papel alumínio E também plástico filme Aqui Fui pegar pasta de dente Mas é que a gente gosta Não tinha aqui Então como eu vou em outro mercado Depois Vou deixar pra comprar lá Gente Preciso urgente de um remédio Pra espantar formiga Vocês tem problema com formiga na casa de vocês? Nossa Na casa eu não posso deixar nada exposto Que formiga Ataca uma loucura E ó Pra minha novidade Não conheço Será que é bom? Custa R$8,99 Não sei Tô pensando se eu levo Tem também esses assim né Mas esse aqui é mais pra mosquito O que eu preciso mesmo é pra formiga Vamos ver se eu levo esse Ou se eu acho um outro Preciso também de um produto assim ó Pra inseto Mata barata Inseto que aparece Tá tudo uma promoção Pelo menos isso né Vamos ver qual que é melhor Esse aqui é legal gente Olha Mata até formigas Esse outro aqui também ó Rite Pra formiga E agora gente Qual levar? Esse aqui tá falando que mata até mosquito da adenda ó Que é o multi inseto Tô achando que eu vou levar esse Esse pato é ótimo Levou um sabão de coco A parte mais interessante Que é o mais demoro É os materiais de limpeza Que a gente fica lendo tudo Vendo pro que serve e tal Então acaba demorando mais Quando a gente passa nessa sessão de chocolate A gente lembra que a Páscoa está chegando Não falta muito né gente Abril tá logo aí A Páscoa esse ano vai ser em abril E detalhe Não basta ser só em abril a Páscoa Ainda vai ser no dia do nosso aniversário de casamento Dia 21 de abril Em pleno domingo Vai ser Páscoa e nosso aniversário de casamento E ainda feriado de Tiradentes Tudo junto e misturado Vem isso Tem algumas coisas que não tem aqui Tipo limpa couro Que eu gosto de um específico Não tá tendo Então eu vou deixar pra olhar no outro mercado Eu já fui naquela parte de bebidas Fui na parte material de limpeza Coisas pra cozinha Tipo papel alumínio Agora eu tô vendo aqui suco Eu gosto bastante desse suco Do Bang aqui ó Ele é ótimo Porque tipo O de pesco por exemplo Tem 92% de suco Ou seja É quase o suco integral Quase 100% Mas ele é bem gostosinho assim É esse aqui gente ó Tá vendo Tem 92% de manga O de goiaba tem um pouco menos Ó E uva Não sei se eu vou levar Ou se eu levo só o suco lugar e balde Tem esses assim também ó 100% do suco Vou pegar aqui leite condensado Sempre precisa pra fazer uma sobremesa Gente Será que o meu esposo gosta de café? Imagina Imagina se gosta de café Vocês gostam de café gente? O Leandro Ele é muito apaixonado por café Agora vou pegar aqui uma farinha de aveia É Tem uma das partes mais legais assim Que tem as coisas naturais Nossa Isso daqui é uma delícia ó É muito bom Agora eu tô na parte de enlatados Tem uma coisa que não pode faltar na nossa casa É atum Gente Atum é muito prático Aquele dia que você quer fazer uma comida rápida Um lanchinho Muito gostoso também Pelo menos eu amo Qual feijão vocês gostam? Esse carioca Feijão vermelho Ou feijão preto Confesso que eu gosto bastante do carioca E amo feijão vermelho Então vermelho é o nosso favorito Mas eu sei que tem muita gente que assim Não se adapta ao vermelho e só usa o preto Arroz gente Eu vou levar um integral pra mim E vou levar também o parbolizado Que esse nome do arroz lá em casa É sempre uma loucura O Leandro não se adaptou ao integral Já falei com vocês Então o nosso nutricionista Indicou usar o parbolizado Como eu tô fazendo às vezes marmita Eu vou levar o integral pra fazer na minha E o outro pra fazer assim no dia a dia mesmo Sabe? O parbolizado Vocês gente Usam qual o arroz? O branco, o integral, o parbolizado Qual que vocês mais gostam? Vão comentando aqui abaixo Pra gente interagir bastante nesse vídeo Olha quem chegou pra me ajudar Me ajudar a gente Porque ó O carrinho já tá bem cheio E enfim Chegamos na parte dos gelados Ó Já tô aqui no corredor Partiu pra finalizar Pra gente ir pro próximo mercado Vou pegar aqui só um happy dance Pra gente fazer lanchinho à noite Eu sempre fico em dúvida Eu gosto dos três Do tradicional Do integral E do fit Qual que vocês gostam mais? Vou levar o fit Agora tem o reforço Ó Vai pegar um leitinho aqui O kefi Gente Pegar uma manteiguinha Essa tá com o preço A melhor parte Pão de queijo A gente gosta bastante desse aqui Ó Fui bom Que dá pra fazer na airfryer Tá vendo? Que delícia Agora eu vou pegar a massa de pastel Você me gosta de levar dois tamanhos O maior é o menor Gente Olha só Essa massa de pizza aqui Ó Uma delícia Tem um preço super bom Vem dez massinhas Por R$4,99 É ótimo Já tá aqui gente No queijinho Ele é apaixonado por provolone Né amor? Ó Já tá escolhido Gente Vocês já comeram tâmaras? Olha que delícia É muito gostoso É docinho Vou levar Olha que delícia Concluídos Gente Parece que vai chover Olha como é que tá o tempo Compramos tudo O que precisava Nesse mercado E agora a gente vai pro próximo Porque eu gosto de comprar As verduras Os legumes As frutas E sabe aquele dia Que na sua casa Não tem nada Gente Tipo Hoje eu usei A última folhinha de couve Então Hoje a gente precisa realmente Fazer essas compras É o dia Seria o dia de comprar Até as compras da semana Mas eu aproveitei Que hoje tá um pouco mais tranquilo Já fiz logo a compra do mês Pra comprar tudo Que tava faltando em casa Enfim gente Consegui comprar praticamente tudo Agora falta só o restinho E o bom que ainda tá cedo Tipo Nem uma hora da tarde ainda Bom de ter vindo mais cedo É que o mercado tá meio no cheio Então é bem mais rápido Começo de mês Gente É uma loucura Então esse mês Eu falei Que? Começo de mês Eu não venho não Porque as outras vezes Eu vim tudo começo de mês E fica assim ó Não tem como nem andar Com o carrinho cheio Aí eu falei Que? Vou esperar um pouquinho Né? E agora eu vim Na segunda semana de fevereiro Que é mais tranquila Vou pegar uma uvinha Gente Chegamos no segundo mercado Leandro já tá ali ó Me ajudando Bom que agora a gente divide as tarefas Rapidinho a gente termina Enfim gente Finalizamos Né amor? Graças a Deus Agora é só passar Pagar né E ir pra casa Guarda tudo Bom gente Cheguei em casa Tirei tudo das sacolas Coloquei aqui pra mostrar pra vocês Hoje eu não vou falar Sobre valores Porque aqui não tá tudo Que eu gasto assim Durante o mês Eu faço compras semanais Como vocês sabem Vocês que acompanham aqui o canal Todo vlog eu sempre mostro Então acaba que tipo Junta esse valor aqui Com os valores que eu gasto Por semana Mais desafio temático Açougue Dá um montante Então não dá pra se basear Só nessa compra de hoje É Vou mostrar pra vocês Hoje eu não comprei Carne Tipo frango Carne vermelha Vocês sempre me perguntam A gente compra no açougue No dia de comer mesmo Frango eu não comprei hoje Porque eu já tenho Então tudo que eu já tenho Eu não comprei Tá gente Comprei só realmente O que faltava em casa E vou mostrar pra vocês Ó Então eu coloquei tudo aqui Na bancada Aqui também Aqui ó Eu tenho sabão de coco Eu comprei esse em barra Comprei essa pasta de dente Que é a que a gente gosta Esse X14 Que é muito bom Comprei aqui ó O pato Pra limpar banheiro Que também a gente ama Esse multi insetos Aqui tem o farinha de aveia Essa água aqui ó Com gás Ela é uma água mineral gasosa Natural E essa aqui ó Que é até da Coca-Cola Aquela água cristal Com gás Ela já é uma água Gazeificada artificialmente Mas também é muito boa Então vou comprar essas duas Tem esses sucos Goiaba, caju e manga Óleo Ali atrás Tem esse suco de uva Tinta integral Que a gente ama Atum Comprei aqui ó Arroz barbolizado Esse aqui de 2kg Se eu não me engano Sim, de 2kg E comprei um integral De 1kg Isso que dura muito, gente Isso dura bastante Porque a gente não come Tanto arroz assim Milho de pipoca Leite condensado Requeijão A gente usa bastante Então eu comprei 3 Aqui presunto Peito de frango defumado Tem um molho de tomate Rapidez Esse fit Mistura para bolo Comprei esse de baunilha Que o Leandro ama Açúcar Pra fazer o café Receitas Tem esse açúcar pit Também que a gente ama Pra poder doçar suco Quando quer Aqui ó Papel alumínio E tem também Esse filme de PVC transparente Tem leite Tem esse pãozinho Aqui um trigo pra kiwi Feijão Gente, olha Comprei bastante Esse aqui tava com preço muito bom São tâmaras O preço Geralmente é R$8,90 Eu paguei R$1,99 Na bandejinha O preço tava muito bom mesmo Aí eu comprei Cinco Comprei dessa marca aqui E desse Pra provar Aí como tem uma validade bem longa Só vem assim em 2020 Tá vendo? Tem uma validade bem longa Aí eu comprei cinco Cenoura Maçã Aqui tem cebola Tomate Beterraba Batata inglesa Uva sem caroço Alface Couve Batata doce Abobrinha Laranja Banana Nanica Maracujá Manga Aqui tem inhame Chuchu E papel higiênico Do lado de cá, gente Temos, ó Pão de queijo Tem essa linguiça de frango Fininha Queijo provolone Batata Manteiga Leite Esse que eu uso pro kefi Essa massa de pizza aqui, ó Brotinho Massa de pastel Esses dois tamanhos Um cream cheese Enfim Essa é a compra de hoje Agora vou guardar tudo, né, gente Higienizar depois as verduras E arrumar um almocinho Tem uma marmitinha ali É uma comidinha pronta Só vou fazer essa linguiça Que tá faltando a carne, né, marmita Vou fazer essa linguiça na airfryer Que é bem rapidinho E o restante é só guardar Porque hoje, assim, não tem muita coisa pra organizar Quando compra carne, que é demorado Tipo, compra frango Tem que ficar fatiando Separando sacolinhas Aí acaba demorando bastante Mas como a maioria aqui são coisas, tipo, empacotadas É só realmente colocar no armário E tá ok Bem rapidinho Depois se vocês quiserem também um vídeo Mostrando como que organiza o armário Tem esse armário aqui, ó De baixo Que é o que eu guardo Compre também umas gavetas aqui Vocês me contem aqui abaixo nos comentários Que eu posso gravar pra vocês Mostrando um pouquinho da organização Eu vou organizar rapidinho e volto já Vou mostrar isso daqui, ó Maionese Sal rosa E folha de louro Vamos almoçar Olha que linda essa capa de suplá É, muita gente sempre pergunta E tem dúvida Se pode usar suplá, gente Tipo, pro almoço Pra café da manhã E tudo mais O suplá mesmo Ele é um item decorativo Mas esse suporte de MDF Ele tem duas funções Pode ser usado tanto como jogo americano redondo Que é o caso de hoje Porque eu coloquei os talheres em cima Se fosse como um suplá A gente colocaria apenas o prato raso E colocaria os talheres do lado de fora Em cima de um jogo americano De um trilho Então eu tô usando esse suporte Como um jogo americano Por isso que eu sempre falo pra vocês Pra não ficar, tipo, dúvidas Mas ele tem duas funções Esse aqui redondo Pode ser usado também como um suplá Inclusive, gente Esse suporte em MDF Com a capinha Estão disponíveis na nossa loja online Assim como o passarinho Eu vou deixar o link aqui abaixo Pra vocês conhecerem Loja falandosoares.com Tá? Coloquei aqui agora o suco E o nosso almoço Que é um feijão Arroz fambulizado Que já tava até pronto É... Linguiçinha que eu comprei agora no mercado Coloquei na airfryer Quiabo É... Mandioca E alface Tudo aqui tava pronto Com exceção da linguiça Então, almocinho Vamos comer Gente, imagina se não vai chover Ó, já começou Tá ventando muito Tempinho delícia Mudou totalmente Ai, mas tava precisando Abafou muito Vai dar um chupão agora Ai, que delícia Bom pra poder ficar o quê? Assistindo seriado Só que... Não dá Hoje tem muito trabalho Hoje é dia de gravação E é isso Vamos almoçar E depois Organizar as coisas pra gravar Minha chuva está caindo Ai, que delícia Coloquei meu kefi Pra fermentar Pra quem, gente Diz que não tem bagunça aqui em casa Ó, uma baguncinha Tem que arrumar Mas é porque é a lava louça Tem louça aqui ainda pra guardar Tá vendo? Aí eu tenho que tirar E colocar essa louça aqui Boa tarde Tô aqui, ó Gravando Com meu aventalzinho De cozinhando com a pá Ainda não tô, assim, maquiada Pra gravar, pra aparecer Mas porque eu tô gravando a parte, tipo Que eu não preciso aparecer, sabe? Só as mãos E depois eu vou lá Me maquiar direitinho Redar uma retocada Pra fazer a abertura Final E depois tem um outro vídeo também E tá chovendo, gente Até abri a janela aqui Pra ver se refresca um pouco Mas tá quente, sabe? Tá chovendo Mas não refresco ainda não Tá bem calor Acho que vai ter que chover Tipo a noite inteira Pra dar uma refrescada Tô até suando Até porque, né Estamos com equipamento aqui E pra quem sempre pergunta, ó A gente usa o softbox Usamos o microfone E também a câmera Profissional pra gravar vídeos Assim, mais estruturados E vlogs Como eu tô gravando aqui pra vocês Eu uso o celular Que é o iPhone E é isso, gente Esperando o Leandro Pra gente iniciar Anda, amor E, ó Nosso cameraman E bora fazer uma receitinha Bem gostosa Aqui pra vocês Cozinhando com a pá Oi, gatinho Chorando, hein Chorando na cebola, é? Tô Temos de bom pra hoje, amor Gente, terminei de gravar Cozinhando com a pá E agora eu tô aqui gravando Um vídeo pro Vigo E a gente vai lanchar Então vamos fazer assim Um hambúrguer de bacon Porque a gente não comprou Carne pra fazer o bifinho Então vou fazer com o bacon mesmo Tá ficando sanduba, né? E a gente vai Comer de entradinha ali também E usar anéis de cebola Vou colocar um molhinho aqui A gente tá montando uma mesinha também lá dentro Aí eu vou gravar aqui Vamos usar aqui Uma fatinha de pão Uma folha de alface Não vai comer o sanguíche Vai comer o de bacon Vai comer o sanguíche É um poço Tô com água na boca, hein? Tem que ser, gente E esse é o anéis de cebola, amor? Nossa, gente Em breve Em breve tem que você encapar Sim, tem explicação Muito gostoso Sem mamar Montei a mesinha aqui rapidinho Olha, eu coloquei só esse soplá Como jogo americano redondo Como eu expliquei mais cedo É um xadrez verdinho Tem tudo a ver, assim Com hambúrguer E coloquei esse guardanapo de papel Que ele é vermelhinho, assim, ó De chevron Ficou super fofo Esses enfeitezinhos, assim, ó De hambúrguer Aqui os molhos Nessa tábua Os nossos anéis de cebola Essa florzinha E ficou assim, ó Vamos lanchar Pega esse lanche Olha que delícia Olha isso Ainda tô de avental ainda Bem isso, realidade Depois me sigam lá no Vigo Vídeo, gente É um aplicativo de vídeos curtinhos Eu vou deixar o link aqui abaixo No box de informações Por lá eu sempre posto receitas, assim Do meu dia a dia Tudo praticamente que eu faço aqui em casa Eu já gravo pra lá e posto Pra compartilhar com vocês E é isso A gente vai lanchar aqui rapidinho E vou finalizar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse dia comigo Foi mais pra poder compartilhar As compras de supermercado Que vocês pediram bastante Se você gostou de passar o dia comigo Não deixe de clicar em gostei Compartilhar com as amigas Se inscrever no canal Se você é novo Clica em inscrever-se E ativa o sininho também, tá, gente? Temos quatro vídeos por semana Toda segunda, terça, quinta e sábado Temos vídeos novos por aqui Eu tô aqui gravando E o Leandro tá comendo Por isso que tá esse creque-creque Aí do outro lado Mas é isso, gente Em breve tem mais vlogs pra vocês Super beijo Fiquem com Deus Até mais E a pessoa tá ali, ó Maravilhoso Muito bom, né? Nossa, ótimo